Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar. Você não é inscrito ainda? Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Chegamos aqui para falar também com vocês sobre essa situação de Vitor Pereira. Cara, os paulistas estão com muito ódio, não só do Vitor Pereira, como do Flamengo, dos cariocas, estão se vangloriando. Chegou a ponto de Chico Lang, aquele mesmo lá da Gazeta Esportiva, que falou dos gorilas, chamou os seguranças do Flamengo de gorilas. O mesmo Chico Lang ofendeu a imprensa carioca, chamou a imprensa carioca de chapa branca, atacou a imprensa carioca, atacou os cariocas, mostrando um bairrismo absurdo. Ele também, vocês vão acompanhar aqui, ele também falou do Vitor Pereira, chamou de Judas e de tudo mais, quem é o Flamengo para censurar, censurar entre aspas. E ainda falou que o Corinthians é maior que o Flamengo, a torcida do Corinthians é maior que o Flamengo. Vocês vão acompanhar, vocês vão acompanhar aqui agora, mas é, olha, é de você passar mal com o que você vai assistir aqui agora. É surreal. A questão familiar, para ficar no Flamengo, porque ele não poderia recusar esse convite. No Corinthians recusou, porque a família estava acima. No caso do Flamengo, a proposta era melhor, tem a chance de ser campeão do mundo, tem os melhores jogadores. Exatamente. E por isso ele fez a opção do Flamengo, em detrimento até da questão familiar que ele fez. Mas até para o Chico ficar à vontade, assim, o que você está falando, o Vitor Pereira... Eles estão alucinados, porque o Flamengo é maior do que o Corinthians. E o Vitor Pereira, quando aceita até conversar com a família e abrir mão dessa situação de cuidar da família para ir para o Flamengo, pelo gigantismo do Flamengo, isso deixa eles feridos, machucados. E eles só falam do Flamengo. Eles não têm o que falar do Corinthians. O Flamengo está no Mundial, eles têm que falar do Flamengo. Vamos escutar aí. É inacreditável. Ele disse, eu não vou para lugar nenhum, não fui eu que disse. Foi você quem falou, eu vou voltar para casa. Eu não vou para nenhum lugar, a não ser a minha casa. Só que o Flamengo refudou. Mas ele... Não, então quando ele fala que vai voltar para casa dele, porque ele disse também que o único motivo que o tirou do Corinthians foi o problema familiar. E não foi. Então ele recebe uma proposta. Está doendo, está. Passa para o Flamengo é melhor, então eu vou. Então ele mentiu. Ele mentiu. Ele, que foi valentão lá num dos clubes dele, que ele falou que ele veio aqui e mostrou que ele era nervoso, lembra? Sim. Acho que o Sheik falou para ele respondendo. Os caras estão revoltados, galera, revoltados. É impressionante. Eles estão revoltados. O senhor de imprensa lá, um árabe lá, falou que ele não podia falar, falou. Você vai deixar eu falar ou você vai não sei o quê? Por que você não falou agora, quando a repórter perguntou? Por que não teve Petit agora? Por que não teve Sheik agora? Porque não tem o que falar. Porque não tem o que falar. Seria interessante, sim, a pergunta, ele responder a pergunta da repórter, da colega lá da Bandeirantes do Rio de Janeiro, sobre aquilo que disse o Duírio. É, agradecer aí também a Gazeta Esportiva, né? A gente tem que rir um pouquinho, a gente tem que reagir a isso, a gente tem que rir um pouquinho. Agora eles estão utilizando esse fato da repórter, nada contra a Tatiana Tavares, mas eles estão utilizando esse fato da pergunta que eles falam que foi censurada e tal, que foi avisado antes, para atacar o Flamengo. E é óbvio que eles iam fazer isso, né? Atacar o Flamengo, o Vitor Pereira, né? Tudo agora vai ser motivo. O Duírio falou que caráter não se faz, não se compra, não é o dinheiro. Todo o dinheiro que ele falou que tem na conta dele, não adianta, Flávio, dar um quilo de caráter. Não adianta, você pode ter o dinheiro do mundo que você tiver. Se você não tiver caráter, então era oportunidade para ele se explicar. Então ele não bateu na mesa quando foi censurado, ele não quis falar, sabe por quê, Chicão? Porque não tem o que falar. Não tem o que falar. E lamento que o Flamengo tenha tratado o Corinthians dessa forma. O repórter da televisão do Flamengo, o outro clube, o clube anterior. O presidente do Willi foi extremamente simpático com o Flamengo, dizendo que o Flamengo não tinha nada a ver com o problema. O problema era do Vitor Pereira com a... Eles agora querem criar um problema, uma crise entre Corinthians e Flamengo. A assessoria do Flamengo apenas falou que já tinham falado muito sobre o Corinthians e que não iam continuar nesse assunto. Forma que ele conduziu. Então não disse absolutamente nada e outra coisa, para fechar, para deixar o Chico à vontade. Ele mesmo fala na coletiva que todo mundo ficou, da comissão técnica pulou fora, porque é só ele, o problema era ele, né? A falta de caráter acho que não era dos colegas. Bom, então eu quero dizer o seguinte, primeiro lugar... Agora vai falar o Chico Lang, que é o coroa que falou do... Coroa eu também sou, né? Barba branca também. A dele está mais branquinha, mas eu também estou coroa. Que falou da questão dos seguranças do Flamengo, os gorilas lá do Flamengo. Foi assim que ele falou e que muita gente também reclamou de questão de preconceito. Vamos lá, vamos lá, vamos acompanhar. Para mim ficou claro nessa entrevista, entre aspas aí, né? Que ele deu, que para mim isso aí não é nenhuma coisa. Ele falou, falou e não disse porque largou o Corinthians... Falou tudo, a própria repórter falou que ele falou tudo. Para mim fica claro por que ele fez isso. Toma desculpa aí. Ele deu uma desculpa, mas para mim ficou claro. Porque ele vai ganhar muito mais do Flamengo. Ele é mercenário. Ele é aquele tipo daquele treinador... Ganhar muito mais título, né? Ele vai para onde o dinheiro sopra. Não é para onde o vento sopra. Ele vai para onde o dinheiro sopra. Mas ele pode fazer isso, Chico. Não, tudo bem. Mas ele ganhava 1 milhão 700 ou 1 milhão 800 no Corinthians. O Corinthians ia subir o salário dele para 2,2 milhão. O Flamengo veio e ofereceu 3,5 milhão. E por isso que ele foi para o Flamengo. Aí não tem sogra, aí não tem família, aí não tem nada. Pô, 3 milhões e 500 de alcatra dentro da geladeira por mês, cara. É dinheiro para caramba. É dinheiro para caramba. É com a comissão técnica. Ele dá lá 1 milhão para a comissão técnica, porque é com 2,5 milhão. É dinheiro que não acaba mais em dois anos, gente. Eles não sabem nem... Ele está falando com... Ele está... É a suposição, né? Suposição, supositório. É, um ano. Porque depois que... Se ele não der certo no Flamengo, ele vai embora. Ou se ele der certo e vier outro clube, leva ele também. É o teu negócio. Judas vendeu Cristo por 30 moedas, né? Agora, se aparecesse alguém que desse 60, ele não vendia para os romanos. Ele vendia para o cara que deu 60. Você pode me ajudar, Celso, também? Então, esse Vitor Pereira, ele é Judas mesmo. Ele é traidor. Ele é traidor. Ele não vale nada. Ele não tem caráter. E outra coisa... Chamou o Vitor Pereira de Judas. Ele é traidor. Ele não tem caráter. Rapaz... Desde quando? Desde quando o Flamengo tem gabarito para censurar a pergunta em entrevista coletiva? Rapaz, eles comandam ali a coletiva. Eles que vão fazer... Eles que vão definir o que vai ser feito ou não. O que eu posso fazer? Teve uma época também que somente a mídia tradicional fazia pergunta. Dessa vez, a mídia tradicional não pôde fazer, né? No caso, a repórter da Band. Mas foi escolha dela. Eu acho que poderia ser conduzido de outra forma. Ó, faz outra pergunta aí. Ou o próprio Vitor falar que não ia responder aquilo. E eles davam outra pergunta para ela. Mas daí é você falar que o Flamengo não tem autoridade? Tem. Flamengo faz o que quiser. Está dentro do Nindorubu. O Flamengo faz o que quiser. Nunca, nunca deve-se fazer isso. Nunca deve-se fazer isso. E outra coisa, tá? Se o Flamengo quisesse também não fazer coletiva, ele não fazia. Com tantas competições próximas aí, Recopa, Supercopa, Mundial de Clube, o Flamengo fala, não, não tem tempo para apresentar ele, não vai ter coletiva. Acabou. Acabou. Não tinha nem essa polêmica. Vocês iam falar que o Flamengo não estava fazendo a coletiva. Vocês sempre vão falar alguma coisa. A senhora companheira da Bandeirantes comendo fumaça, salavira, comendo poeira. E simplesmente disseram, acabaram as perguntas sobre o clube anterior, que é nada mais nada menos que o Corinthians, que tem muito mais torcida que o Flamengo hoje. Flamengo... Ele é um piadista. O clube anterior, que é o Corinthians, que tem muito mais torcida que o Flamengo. O senhor Chico Lange, o senhor é um piadista. Tem que ir, cara. Ele é um piadista, meu irmão. O Corinthians não tem essa mídia que o Flamengo tem. E mesmo não tendo os títulos que o Flamengo tem, cresce a torcida cada dia e cada vez mais. Essa é a grande verdade. Então, eu soltou nessa entrevista, eu levanto... Quer um viagrinha para ver se vai crescer mais aí? Quer um viagra para ver se vai crescer mais? Agora, estou indignado. Vocês não têm esse poder de censurar a pergunta. Vocês são o quê? Vocês não são ninguém para censurar. A censura não existe no Brasil. Então, por que o Vitor Pereira... Está indignado, filho? Está indignado? Vai à luta. Não respondeu. Não, mas não é esse o problema. O problema é que o Flamengo não deixou. Não respeita ele. O Flamengo não deixou. Ele quer culpar o Flamengo, está vendo? O Flamengo não deixou responder. Mal sabe, esse também foi combinado com o próprio Vitor. O Vitor falou, ó, me ajuda nisso aí. Ele está acusando o Flamengo. Mas quando o árabe fez isso lá, o assessor de imprensa, ele tem petizinho. Quando eu falei para você... Quando eu falei para você que a imprensa carioca é chapa branca, é chapa branca mesmo. Mas a pergunta foi feita, sim. Foi feita, mas ninguém deixou responder. Então, se teve censura, levanta todo mundo e vai embora. Você tem o quê? Sem sangue de barato. Chamou a imprensa carioca. Você vê como eles são bairristas, como eles são anti-carioca. Chamou a imprensa carioca de chapa branca. Que era para levantar todo mundo e ir embora. Sinal que todo mundo viu que não tinha nada de mais, que já tinham avisado antes. Ele chamou todo mundo de chapa branca. Essa é a mídia bairrista paulista. Isso, na verdade, é um show, né, gente? Ele faz um show. Ele sabe que isso aí vai dar engajamento. E a gente vai acabar fazendo react, respondendo. É por isso que o jornalismo brasileiro, o jornalismo esportivo brasileiro, que acaba a vez indo mais para o saco. Porque não tem mais gente que tem coragem de perguntar. Gente que tem coragem de questionar. O Flamengo censura uma entrevista e está tudo certo. Vamos falar de outra coisa. É surreal, gente. Não, não é certo isso aí. O pessoal tinha que levantar e tinha que ir embora. Tinha que ir embora. Não. Todo mundo ficou calado. É por isso que a imprensa do Rio de Janeiro é uma porcaria. É um bando de puxa-saco. Imprensa do Rio de Janeiro é uma porcaria. Um bando de puxa-saco. Que gosta de elogiar dirigente. Gosta de elogiar jogador que não é bom. Eles inventam craques. Eles são assim. A imprensa carioca é desse jeito. É algo. Que cara ridículo, velho. Que cara ridículo. Na moral, dá nojo de ver isso aqui. Para quem não sabe o que é áudio, é puxa-saco. Mas a pergunta foi a segunda da coletiva. Foi a primeira que valeu. Porque a primeira mesmo era da TV oficial do clube. Já foi combinado. Já foi direto. Já foi combinado. E aí, depois, teve uma terceira pergunta. Mas deixa eu tirar uma dúvida com vocês dois. Espera aí, Celso Cardoso. Você foi repórter. Eu lembro muito bem uma vez que você fez uma pergunta para o Felipão, no Palmeiras. Falaram que ele não ia falar e eu fiz a pergunta do mesmo jeito. E você fez do mesmo jeito. Sim. O que aconteceu? Nós filmamos você fazendo a pergunta e o Felipão dizendo que ele ia responder. Sim. E o que nós fizemos? Pusemos no ar. Eu... Ficou mal para quem? Para você ou para o Felipão? Quer dizer, é lógico que ficou para o Felipão. Então, para mim, não tem essa. Então, você não pode perguntar. Eu pergunto mesmo. Cara, é impressionante. Agora, atacar a imprensa carioca do jeito que eles atacaram, mostra como eles são... É quase uma xenofobia. É como se a gente estivesse atacando um outro país. Eles têm isso com os cariocas. Na verdade, xenofobia é quando você tem preconceito com pessoas de outros países. E aí, no caso, aqui é uma coisa interna. Dentro do próprio país, os paulistas falam desse jeito dos cariocas, velho. Eles odeiam a gente. É impressionante. Olha o que eu tenho que perguntar. Você está lá para quê? A nossa função é perguntar. A nossa função é querer saber o que aconteceu na cabeça desse homem para ele mentir. Para 15 milhões de pessoas. Para eu entender, eu quero só uma ajuda. Não sei se alguém puder, até o diretor... Você acharia que a coletiva fosse só isso. No finalzinho da resposta dele, ele fala da mulher dele. Quer dizer, ele fala... Minha mulher que me convenceu a vir ao Brasil. Foi isso que ele disse? Ele disse que ele perguntou para ela e ela liberou. Ah, então, espera aí. Então, vou falar. Ele ficou irritado quando o Marco Belo perguntou se quem mandava na casa dele era a mulher, pô. É. Então, manda ela, então. Engraçado, né? Não foi eu? Ele ficou extremo. O Marco Belo fez uma pergunta para ele. Depois se desculpou e falou... Ah, cansei desses caras, velho. Na moral. Sua casa quem manda é a mulher? Cansei desses caras. Ele é, tem uma falta de respeito. Aí ele vem e fala assim... Ah, por exemplo, minha mulher. Minha mulher falou para o Flamengo. É isso que ele falou, né? Então, Marco Belo, parabéns. Você estava certo. Está certo, Marco Belo. Boa, Marco Belo. Está vendo como é que são as coisas? Como o mundo gira. O mundo gira. O mundo gira da volta. E faz justiça para quem é justo, para quem trabalha para viver e vive para trabalhar. Ele está muito preocupado com vocês, mas está muito mesmo. Quase que cai tudo o resto do programa de hoje. O brasileiro é em luto. Outra, outra. O Flamengo, Celso, ontem apresentou o Vitor Pereira. E por que apresentou o Vitor Pereira? No dia do enterro do Pelé. Justamente pela polêmica com o Corinthians. Porque o assunto era o Pelé, vamos dar uma abafada. O Flamengo, a direção do Flamengo, não a instituição. A direção do Flamengo utilizou-se ontem da morte do Pelé para não criar polêmica no Flamengo. Convido você, então, a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online oficiais do Mengão. Convido você também a utilizar o desconto, você que está na Flórida, em Orlando, na Nação Rubro Negra de Orlando, o desconto do Paparazzo Rubro Negro na Nação Rubro Negra que fica na International Drive, no Mall do Banco do Brasil América. Chega lá na loja, fala que vem indicado pelo Paparazzo, você tem 5% de desconto. É muito importante utilizar. Então, convido você também a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo. Valeu galera, aquele abraço, fui!